Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 23. O texto sagrado diz, não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Nessa carta de Paulo, que é classificado como uma epístola pastoral, ele se dirige a Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo, trazendo orientações não apenas a respeito do ministério, sobre como se conduzir na igreja, mas também com conselhos pessoais. Esse é um desses conselhos. Isso diz respeito à saúde de Timóteo. Ele está dizendo, não beba água somente. Essa afirmação acredita-se porque eu e você precisamos olhar para um texto como esse, com as lentes de antigamente, não de hoje. Uma maioria de nós hoje tem acesso a uma água mineral, potável, de alta qualidade. Isso não era realidade em todos os lugares, especialmente onde Timóteo estava como missionário. Acredita-se que nessa época ele estivesse liderando a igreja de Éfeso. Mas a verdade é que Paulo, cujo ministério era marcado pelo sobrenatural, por manifestações de curas e milagres, não menciona oração e fé e nenhuma intervenção milagrosa em prol da saúde de Timóteo. Ele apenas dá um conselho dizendo, você deveria incluir um elemento terapêutico natural criado por Deus, que é o vinho, para evitar não só a progressão, mas talvez até reduzir aí os problemas no estômago. E quando ele fala de frequentes enfermidades, acredita-se que esteja associado a isso. Eu quero ler um breve comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário expositivo do Novo Testamento, sob esse texto, ele diz assim, o pai da medicina, Hipócrates, recomendava doses moderadas de vinho a pacientes para os quais a água sozinha faria mal ao estômago. Plutarco declara que o vinho é a mais útil das bebidas e o mais agradável dos remédios. Paulo é enfático em dizer que Timóteo, por motivos terapêuticos, deveria usar um pouco de vinho e não muito vinho. É claro que esse texto não pode nem deve ser usado para justificar o consumo de álcool. Paulo se refere a cuidados medicinais e não uma licença para beber. E ele termina dizendo, de acordo com William Barclay, Paulo simplesmente está dizendo que não há nenhuma virtude em um acepciso que faz ao corpo mais mal do que bem. Com essa lente, eu quero que você imagine um Paulo que não está menosprezando o poder da oração, nem da fé, nem deixando de reconhecer que Deus intervém, traz cura e saúde, mas está dando um conselho prático, sem nenhuma espiritualização exagerada a respeito dessa questão da saúde. E eu quero tomar justamente esse conselho de Paulo como o trilho da minha conversa de hoje, que se consiste e resume em compartilhar com vocês aquilo que nos últimos anos Deus vem corrigindo e tratando na minha própria vida. E a minha intenção ao compartilhar o confronto e a correção de Deus na minha vida é na expectativa de que a carapuça lhe sirva, de alguma forma e de alguma maneira, que a instrução bíblica possa te ajudar. Você que talvez está há menos tempo na igreja, que não está necessariamente desde o começo, não conheceu a minha outra versão, que cheguei a ter com um peso recorde de 153 quilos. E nessa época, apesar de estar com um peso como esse, estava ainda bem novo. Acredito que isso aconteceu quando eu estava mais ou menos com 35 anos de idade, estou com 48. E eu me lembro que na ocasião, eu recentemente tinha feito um check-up com um cardiologista e quando os resultados ficaram prontos, eu fui na consulta novamente falar com ele, eu lembro dele literalmente jogando o exame dentro do envelope, pela mesa, aquele envelope rodando, batendo no meu peito e ele dizendo, meio bravo, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Com um peso desse, não era para os seus índices estarem todos tão bem, tão bons. Então, algum tempo depois recebemos em casa, Kelly e eu, uma visita de uma amiga nossa, que já ministrou algumas vezes aqui na igreja, uma pastora lá da Itália, Rosela Infatio, e ela veio acompanhada de uma outra amiga, uma discípula que é médica. Ela, apesar de italiana, casada com brasileiros, não falava bem o português. Eu lembro quando elas entraram em casa, ela deu aquele olhar de médico, aquele raio-x de alto a baixo, ela deu uma olhada no meu tamanho, e ela falou, pastor do céu, cada vez que eu lhe encontro, o senhor está maior. E desde 2003, eu já ia ministrar lá, já tinha ido algumas vezes na Itália, ela vindo ao Brasil, e ela disparou isso na hora. Ela falou, o senhor tem feito check-up? Eu falei, tenho. Ela diz, e aí? Eu falei, e aí, que está tudo bem. Ela me olhou com a cara de, não estou acreditando. Eu lembro que eu falei, Kelly, pega os exames. Ela falou, não, 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 não preciso, o senhor está falando, não acredito. Eu falei, o senhor não está com o cara que está acreditando. Ela falou, eu vou ser honesta, é difícil acreditar que o senhor com esse peso esteja tudo bem. E ela me perguntou, o que o médico responsável pelo check-up te falou no final das contas? E eu falei para ela, eu falei, olha, ele me disse que eu estou com mais sorte do que juízo. Ela olhou para mim e falou, olha, me desculpe, mas eu vou discordar do seu médico. O senhor não está tendo sorte. Ela falou, o senhor só está ganhando tempo. E ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Levou ainda mais de um ano para fazer efeito, mas eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro você gasta, depois vem a fatura. Ela falou, por enquanto o senhor só está gastando. A conta ainda não chegou. Mas essa fatura vai chegar logo e vai chegar alta. Quando ela falou isso, de mim eu resmunguei. Está amarrado em nome de Jesus. Era a época da espiritualização. Assim como quando o médico jogou o exame, eu dentro de mim estou rindo, sou homem de Deus. E um ano e pouco depois dessa conversa, minha pressão subiu, disparou, e eu precisei entrar com remédios para controlá-lo. Um ano e pouco depois da pressão, o diabetes disparou, o açúcar subiu demais. E aí foi quando eu levei o susto. Eu vi que, de fato, a fatura estava chegando. Então eu resolvi gastar menos. E fiz algumas adequações no estilo de vida, principalmente na alimentação. Comecei a perder peso. E quando eu cheguei, eu me lembro dos 153, foi o máximo, quando eu cheguei em 127 quilos, tudo se normalizou. O açúcar no sangue, a pressão, e aí eu me acomodei. Então não pode ser que eu tomei vergonha na cara, eu tomei meia vergonha. Eu emagreci só a metade que precisava, o suficiente para dizer, voltei a ter saúde. E levou um tempo, até que Deus me desse um choque, um presta atenção final, para que eu realmente entendesse e começasse a praticar a questão do cuidado do corpo. Mas, por questão de mera provocação da sua curiosidade, vou deixar essa história final para o fim. Antes de chegar lá, ninguém vai embora antes de eu terminar. Eu certeza que vocês vão ficar curiosos para ouvir. Antes de chegar lá, eu comecei aos poucos, percebi e descobri algumas herdades na Escritura. E a primeira delas diz respeito a essa espiritualização exagerada que às vezes nós cometemos e praticamos. Alguns vivem o outro excesso. É uma naturalização. Tudo parece ser normal, natural. As pessoas tiram o elemento sobrenatural. Estou falando de cristãos, nem de gente que ainda não conhece a Deus. Quase como se Deus só estabeleceu leis, a gente funciona diante delas e nunca haverá nenhum tipo de intervenção milagrosa ou sobrenatural. O outro extremo, onde eu naveguei um pouco mais, é quando às vezes a gente espiritualiza até o que não precisa. E nessa época, Deus começou a me fazer repensar algumas herdades. A primeira delas é que em Mateus 4, 4, Jesus replicando Satanás que o tentou a transformar pedras em pães e diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ali, quando Jesus diz que o homem não vive só de pão, mas também da palavra de Deus, porque ele é um ser tanto natural quanto espiritual. Jesus diz a Nicodemus em João 3, 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós somos tanto seres naturais, materiais, matéria, como somos seres espirituais. Agora, quando Jesus diz, não é só pão, também é a palavra de Deus, ele também não está dizendo, é só a palavra de Deus e não tem pão. Quando Deus criou o homem e o estabeleceu lá no Jardim do Éden, antes mesmo do pecado, o homem está em perfeita, plena comunhão com Deus, mas ainda assim o Senhor diz, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos daquela. Em outras palavras, Deus está dizendo, não é a minha presença, embora te supra em determinados níveis, que vai sustentar esse seu corpinho. Deus está dizendo, você tem que comer. Por que eu estou mexendo em questões como essa? Porque, às vezes, nós vamos ao outro extremo. O extremo de que espiritualizamos tanto que não precisa ter nenhum cuidado, nenhum tipo de cuidado com o corpo e nem mesmo com a alimentação. E eu quero te mostrar que isso é, de fato, um engano, um equívoco. Por outro lado, eu me lembro de uma frase que o papai repetia muito lá em casa, para mim, para meus irmãos, quando entramos naquela fase pré-adolescência, depois da adolescência, chegando à juventude, e começa a bater aquele espírito de adrenalina, de aventura, e a gente gosta de flertar, é com o perigo, em nome da aventura, cheio de ingenuidade, de imprudência. E o papai citava muito Mateus 4, 7, uma frase de Jesus, logo depois da primeira que eu citei, quando Satanás diz, olha, pula do pináculo do tempo, pois está escrito que Deus vai dar ordem aos seus anjos para que te guardem. O diabo está o quê? Espiritualizando uma promessa de proteção. Jesus replica e diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Meu pai usava muito essa frase, principalmente quando a gente brincava com as coisas que eram perigosas demais aí na perspectiva dele. A gente, naquela inocência e ingenuidade da juventude, como eu disse antes, só via nisso aventura. Eu comecei a descobrir que, nesse assunto da questão do corpo, muitos de nós estamos vivendo de tal forma que acabamos tentando a Deus, extrapolando princípios. O apóstolo Paulo, por exemplo, estava num navio, cujo destino era Roma, ele seria julgado por César lá em Roma, ele está junto com outros prisioneiros, o navio acaba naufragando, eles vão parar na ilha de Malta, você pode depois ler o episódio todo lá em Atos 27, mas é interessante que um anjo de Deus aparece a Paulo, quando o naufrágio estava na iminência já de acontecer, e ele diz, olha, não se perderá a vida de ninguém que está com você nesse navio. Ele fez uma promessa de proteção. Paulo já tinha divertido antes, que não era para fazer a viagem, que ela ia terminar com dano para o navio, para a carga e para a vida de todo mundo. Eu não sei se baseado nessa informação, uma provável revelação que Paulo teve, ele passou a orar em TCD, mas a verdade é que o destino da vida das pessoas foi comunicado pelo anjo, todo mundo vai ser preservado. Paulo, em posse dessa notícia, de que haveria uma intervenção divina, ele se levanta e diz em Atos 27, 33 e 34, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o décimo quarto dia, em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada, por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Ao mesmo tempo que ele está citando a promessa do anjo, ninguém vai perecer, não vão perder um fio de cabelo, ele está dizendo, a sobrevivência de vocês depende de vocês se alimentarem. Paulo não está espiritualizando nada, gente, que ótimo vocês estão em jejum, é mais fácil o milagre acontecer. Não, ele sabia que aquele povo ia ter que nadar, que ia precisar de força e energia. Depois o comandante do navio diz, quem não souber nadar, que se agarrem destroços para tentar salvar. Ninguém espiritualizou, mas se Deus der uma promessa, que vai salvar ele, que faça sozinho. Por quê? Nenhum homem de Deus, nem do calibre de Paulo, tratava essas coisas com espiritualização exagerada. E isso precisa servir de referência para mim e para você. A Bíblia nos mostra recorrentemente a questão de escolhas naturais, com consequências igualmente naturais. Em Deuteronômio 22,8, o Deus que promete-se a nossa proteção, o Deus se revela na Escritura, dizendo, não dorme, não dormita aquele que te guarda. Ele deu a seguinte ordem, quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga a culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. Deus está dizendo, feito terraço, não tem parapeito, alguém morreu, a culpa é sua. Deus sempre tratou dessas questões, de formas e de maneiras muito práticas. Eu me lembro logo no início da pandemia, alguém falou, alguém que crê em Deus não deveria estar usando máscara, nem praticando distanciamento. Falei, não sei que Deus que você acredita. Porque o Deus da Bíblia nos orienta, tanto a confiar em proteção da parte dele, como também a fazer a nossa parte. Aliás, dentro de casa, papai usava muito o episódio, que está registrado em João 11,39. Jesus está diante do túmulo de Lázaro, está na iminência de ressuscitá-lo. Mas Jesus dá uma ordem para as pessoas em volta, Ele diz, tirai a pedra. Meu pai dizia, ressuscita o Lázaro, que é coisa que só Deus faz, e não terceiriza para ninguém, porque seria impossível. Mas rolar a pedra da frente do túmulo, Ele estava dizendo, o que vocês podem fazer, alcance vocês, resolvam vocês, eu entro com a parte, vocês não podem. E eu me lembro de crescer, ouvindo advertências como essa, embora durante muito tempo, não relacionei absolutamente, essas coisas com a questão do cuidado do corpo. Parte dessa espiritualização exagerada provinha até de algumas intervenções de Deus que eu já tinha experimentado. Já compartilhei aqui como Deus me curou de uma hérnia de disco, que o ortopedista que me examinou, que era da igreja, falou, pastor, nem cirurgia resolve o seu problema. Eu lembro dele ter me dito, ou o senhor aparece com uma dessas histórias, conta no púlpito, ou nós não vamos ter o que fazer. Eu falei, você vai ter uma história dessa. E alguns meses depois, pela graça, bondade, misericórdia de Deus, eu estava curado. Por pelo menos três vezes depois desse episódio, eu lembro de ter travado das costas daquele jeito assim de ser, praticamente impossível me locomover, e eu tive socorro e intervenção de Deus. Talvez uma experiência foi gerando mais fé para outra, que foi gerando mais fé para outra, mas, de alguma forma, eu percebo hoje que eu estava ficando já abusado e metido. Porque na terceira vez, o Espírito Santo, quando me curou, disse, se você acredita que eu vou viver suspendendo sempre as leis da natureza em seu favor, você está muito enganado. Esse foi um dos primeiros, presta atenção, como quem disse, você está sobrecarregando suas costas com o seu próprio peso, e eu não vou viver suspendendo leis naturais. Ali, talvez, foi o início de um processo onde eu comecei a pensar um pouco, não posso espiritualizar demais. Esse é o primeiro fundamento na construção do raciocínio que eu quero colocar aqui. O segundo, eu vou usar o título de um filme que eu assisti, não sei se esse era o original, mas, pelo menos, a forma como foi traduzido quando era ainda adolescente, O Céu Pode Esperar. O que eu quero dizer com isso? Que não há necessariamente um chamado arbitrário, fatalístico, determinado por Deus a respeito do dia e a hora que eu e você devemos partir. Eu sei que muita gente, mesmo no meio cristão evangélico, acredita nisso. A gente acaba dizendo, cada vez que alguém parte, quando chega a hora, não há o que ser feito. Eu vou concordar que existe uma hora, mas eu não vou concordar que não há o que ser feito. que a Bíblia nos mostra uma certa flexibilidade em torno dessa questão da hora. Eclesiastes 7, 17, diz assim, não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo. Por que você morreria antes da sua hora? Então, essa pergunta bíblica, por que morreria antes da sua hora, nos informa a razão e a lógica em cima disso, nos remete ao fato de que, primeiro, há uma hora certa. E nós já vamos discutir o que é essa hora certa. Mas, segundo, a hora da partida pode ser, no mínimo, antecipada. Quando ele diz, por que você morreria antes da hora. Aliás, se você começar a considerar mandamentos bíblicos que falam sobre prolongar os dias, você não pode apenas antecipar, como você também pode postecipar, adiar o tempo da partida. Então, um dos primeiros mandamentos citados na carta de Paulo aos Efésios, o primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, e o Senhor diz, e prolongue os seus dias sobre a terra. Atitudes de obediência à palavra de Deus sempre foram pautadas pela própria Escritura como tendo o poder de aumentar os nossos dias. Ao mesmo tempo em que Deus falava que a desobediência encurtaria os dias. Então, nós não podemos imaginar que existe algo fatalístico, pré-determinado, está agendado a esse dia e hora, ponto final. Aí, alguém me perguntou outro dia, pastor, mas e o Salmo 139,16? Ali, o salmista diz, todos os meus dias foram escritos no teu livro quando nenhum deles ainda existia. Ele dizia, não está tudo pré-determinado, eu falei para ele, não confunda pré-ciência divina, pré-ciência é um pré-conhecimento, é o conhecimento prévio, Deus é tanto onisciente, conhece todas as coisas como pré-ciente, Ele anuncia as coisas antes que aconteçam. Eu falei, não confunda pré-ciência com pré-determinismo, são duas coisas distintas. Eu falei, o Deus pré-ciente que sabe todas as suas decisões, Ele já pode, antes de você, vir ao mundo e dizer, eu tenho o registro de tudo, até porque Ele é um ser atemporal, enquanto eu e você estamos presos na linha do tempo, Ele não está. Eu falei, agora, isso é diferente de pré-determinismo. Pré-ciência é Deus antecipar suas escolhas e dizer, eu sei exatamente tudo o que você vai fazer. Pré-determinismo é dizer, escrever o que é que você inevitavelmente fará. São duas coisas distintas. Se Deus tem todos os nossos dias escritos e Ele é que predeterminou todas as coisas, essa lógica de pré-determinismo vai nos levar a um ponto sem saída. Deus será inevitavelmente o autor de todo o mal. Se alguém tirar a própria vida, é porque foi predeterminado a fazer isso e não houve uma escolha pessoal. Isso contradiz tudo o que a Bíblia fala sobre a natureza de Deus, sobre responsabilidade humana e nós não podemos concordar. E já que eu toquei no assunto, o suicídio é uma forma de antecipar o tempo e a hora e eu diria não só não recomendável como condenável. Eu sei que muitas vezes o desespero pode nos levar perto de um lugar de desejar não continuar vivendo. A gente, o cliente, tem um jeito mais bonito de dizer que teve vontade de morrer e a gente disse teve vontade de não continuar vivendo. Paulo diz de uma tribulação tamanha que ele desesperou da vida. Você vê tanto Elias como Jonas, profetas de Deus, orando para que o Senhor tirasse sua vida. O próprio Jonas falou para a turma do barco, me joga no mar, ele mesmo fez. Nenhum deles tentou contra a vida, embora chegou ao ponto de desistir de continuar vivendo. Aliás, Paulo fala de livramento e diz que o Deus que livrou vai continuar livrando e nós precisamos crer nisso em momento de desespero em vez de tomar uma decisão. Por que eu digo isso? Gente, o apóstolo Paulo escrevendo aos corintios diz que se alguém destruir o corpo que é o santuário de Deus, Paulo conclui Deus o destruirá. Minha pergunta para você é o que significa Deus o destruirá? O cara já destruiu o corpo, o que é que sobrou depois do corpo morto para Deus destruir? Se isso não for perdição eterna me explique o que é. Então mesmo não só não recomendando como dizendo é o condenável, nós entendemos que se alguém escolheu, optou por isso e diminuiu os seus dias. Então, eu quero chamar você a entender, bom, em primeiro lugar sobre a hora certa eu falei que há um plano geral, o que seria essa hora certa? É o que Deus planejou num sentido generalizado para toda a humanidade. Numa conversa entre Jó e ele faz, na verdade ele faz, está falando com Jó, está em Jó 5,26 ele faz, diz para Jó em robusta velhice você descerá a sepultura como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Ele está dizendo assim como não se colhe o trigo verde ninguém deveria descer a sepultura ainda novo. Ele diz em robusta velhice. Alguém pode dizer ele faz, estava só expressando a opinião dele, quer queira, quer não. A Bíblia faz questão de dizer que foi assim que a vida de Jó terminou. Jó 42,17 diz e assim Jó morreu após uma longa velhice. Como ela atribui isso a praticamente todos os patriarcas que andaram com Deus. então nós podemos imaginar que num consenso geral o que Deus esperava é que o homem envelhecesse e obviamente ele estabeleceu limites. Limites da duração da vida do homem que inclusive vão sendo alterados ao longo da história bíblica. Diminuídos. Você vê os primeiros dos seres humanos mencionados na linhagem de Adão os camaradas chegavam a viver novecentos e tantos anos. Quando chega o dilúvio Deus diz a vida do homem será 120 dias. A partir disso a média de vida despenca drasticamente. E o Moisés que viveu 120 que era a nova medida cheia ele escreve o Salmo 90 que diz que a vida do homem é 70 quando muito 80 anos e o que passa disso é câncer e enfado. Então o que nós percebemos é que existe um consenso uma linha geral. Agora pode existir o que nós vamos chamar de um plano personalizado. Deus pode tratar em caráter de exceção algo diferente para alguns. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para si. Esse não é nem que morreu cedo ele pulou a etapa da morte e foi direto. A Bíblia mostra que ele viveu trezentos e poucos anos mais do que nenhum de nós conseguirá viver mais perto da longevidade dos seus dias menos. Jesus fala com Pedro a respeito de com que tipo de morte ele haveria de glorificar Deus ele menciona a morte por crucificação. Ele estava dizendo para Pedro você não vai morrer só de causas naturais você será um mártir do evangelho. Paulo se refere também ao seu martírio dizendo o tempo da minha partida se aproxima eu vou ser oferecido como oferta como libação embora os dois apóstolos foram martirizados na velhice. Você pega o caso de Estevão que nós não sabemos a idade que tinha atos 7 né então eu acho que nós temos aqui exceções suficientes para dizer Deus até pode chamar alguém e convocá-lo antes do que para nós seria a hora mas isso não é regra isso é exceção via de regra o que eu e você deveríamos entender a menos que Deus revele e comunique a exceção nós estamos no consenso geral no entanto essa ideia de uma boa velhice ela pode ser comprometida porque é uma outra lei espiritual chamada semeador e safe você planta o que colhe e você não colhe aquilo que não planta e muitas vezes nós temos vivido de tal forma sem pensar como pode ser o nosso final inclusive quando falamos da questão do cuidado do corpo Robert Murray McShane foi um avivalista do país de Gales e alguns anos atrás quando eu estava no início desse processo de correção divina um colega do ministério me encontrou e falou você já ouviu falar de Robert Murray McShane falei foi um avivalista do país de Gales se não me engano ele falou isso mesmo ele falou você conhece a frase mais famosa do McShane eu falei eu conheço alguns citei uma delas no meu livro do Todo Coração mas não sei se eu conheço a mais famosa ele falou se você não tem certeza você não conhece ele diz a frase mais famosa ele disse no Lei de Morte aliás ele morreu antes de completar 30 anos de idade e a frase dele foi a seguinte Deus me deu um cavalo e uma mensagem ele diz eu matei o cavalo já não posso mais levar a mensagem por nunca ter cuidado devidamente da sua saúde ele morreu de forma prematura e não tinha a plena consciência de que não poderia cumprir o pleno propósito de Deus para a sua vida Paulo escreve aos filipenses ele diz olha eu tenho o desejo de partir estar com Cristo que é incomparavelmente melhor mas ele diz eu estou em aperto eu não sei o que escolher se por um lado eu quero estar a partir estar com Cristo que é incomparavelmente melhor ele diz por outro lado eu penso que se eu ficar eu posso ser mais útil e dar mais frutos no meio de vocês e basicamente Paulo está dizendo eu escolho ficar em outras palavras ele está dizendo o céu pode esperar eu posso ser útil por mais tempo acredito que olhando para essas verdades bíblicas a gente consegue junto com não espiritualizar demais junto com o entendimento de que tudo não está tão determinado de forma prévia e fatalística como falei antes a gente consegue construir um conceito de responsabilidade sobre não só quanto viveremos mas como viveremos doutor Aldo que vai estar ministrando na terça aliás estou vindo hoje apenas como um João Batista como precursor daquele que virá com a mensagem de cuidado e saúde do corpo ele além de pastor é um médico é uma das pessoas que mais tem me ajudado nos últimos anos ele tem uma frase interessante quando ele fala a respeito do cuidado e saúde ele diz isso não diz respeito apenas a conseguir mais anos para a sua vida mas também colocar mais vida nos seus anos quando nós entendemos a ideia do cuidado agora algumas coisas podem nos ajudar a antecipar a respeito de não se alimentar adequadamente não cuidar do corpo eu vi uma vez doutor Aldo dizer olha esse é o tipo de erro que não necessariamente vai te impedir de ir para o céu mas pode te fazer encontrar o salvador mais depressa do que você imagina pela falta de cuidado então com essas coisas em mente eu quero passar para o meu terceiro e último tópico onde talvez eu gaste um pouquinho mais de tempo falando a respeito do que é o cuidado do corpo e algumas áreas específicas onde a gente necessita dar atenção a ele então eu quero que você abra comigo por gentileza em 1 Coríntios no capítulo 6 e nós vamos ler os reciclos 19 e 20 1 Coríntios 6 19 e 20 o apóstolo diz assim será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vós mesmos porque vocês foram comprados por preço agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês isso aqui é o que nós chamamos do entendimento de redenção e consequentemente de mordomia cristã redenção Deus nos comprou Ele nos adquiriu o verso 20 está dizendo vocês foram comprados por preço então o seu corpo em outras palavras Paulo está dizendo não te pertence ele é santuário de Deus ele é da parte de Deus basicamente o que Deus está dizendo é que esse corpo no qual eu e você moramos que não é nosso é antes mais nada dele porque ele comprou nos foi confiado e nós temos que administrar como gerentes como mordomos aquilo que pertence a Deus de tal forma que Deus seja glorificado é lógico que o contexto onde Paulo aplica isso se você olhar os reciclos anteriores ele está falando de fugir da imoralidade mas o cuidado com o corpo a boa mordomia não é apenas mantê-lo distante de pecados morais e impureza como envolve todo o pacote toda a ideia do cuidado do corpo aliás um pouquinho atrás no verso 13 o apóstolo Paulo tinha dito assim os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos está falando de uma criação casada Deus fez um para o outro e o outro para um o alimento foi feito para ser digerido no estômago o estômago foi criado para digerir o alimento ele está falando de uma criação casada e ele termina dizendo o corpo não é para a imoralidade mas para o senhor e o senhor para o corpo é depois dessa ideia que ele afirma no versículo 14 que o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos também nos ressuscitará a nós pelo seu poder ou seja ele nos chama a pensar além da funcionalidade do corpo para essa vida terrena além da morte e decomposição do corpo num dos eventos que é tratado na Bíblia como um dos rudimentos da doutrina de Cristo que é a ressurreição nós precisamos entender com essa perspectiva maior a importância e o valor que o corpo tem aos olhos de Deus e a responsabilidade que nós temos de uma boa mordomia cuidando daquilo que não é nosso e sim do senhor Paulo em outro lugar ele apresenta uma outra perspectiva do cuidado do corpo em Efésios 5 ele está falando a respeito de como os maridos devem tratar a esposa e a esposa e os maridos ele estabelece um paralelo em relação a isso falando a respeito de como Cristo trata a igreja e como a igreja deve se portar em relação a Cristo e do verso 28 a 30 de Efésios 5 ele diz assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo quem ama a esposa assim mesmo se ama porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo ao contrário o alimenta e cuida dele como também Cristo faz com a igreja porque somos membros do seu corpo aqui quando ele fala de como Cristo cuida da igreja com a perspectiva de que a igreja é o seu corpo isso nos ajuda a ter uma visão completa Jesus como Deus encarnado viveu nessa terra 100% como homem como homem ele teve fome ele teve sede ele teve cansaço né e porque cansou ele descansou e dormia porque tinha fome ele comia porque tinha sede ele bebia né você percebe a forma que na época de Jesus se vivia diferente da nossa no nosso tempo que vivemos o auge o apogeu do sedentarismo em toda a história humana né havia cuidados mas Paulo continua apresentando a ideia de que hoje a igreja dentro do seu corpo ele continua cuidando dela e diz assim como o homem cuida do seu corpo alimentando exercendo cuidado também deveria o fazer em relação à esposa a visão de cuidado né me parecia ser algo tão óbvio tão lógico que eles não não se davam a explicar isso mas usavam isso como algo tão óbvio para explicar outras coisas quais são as áreas de cuidado que a gente precisa ter acredito que em primeiro lugar eu acho que a primeira coisa que merece ser destacada aqui é a questão da alimentação ele diz primeiro né que a pessoa que ama o seu corpo o alimenta e cuida dele então antes das outras dimensões de cuidado vamos falar em primeiro lugar da alimentação porque uma pergunta que eu comecei a me fazer desde que Deus começou a me fazer perceber essas verdades sobre saúde que eu nunca durante muito tempo nunca tinha percebido e enxergado na Bíblia como a comida tem afetado a humanidade mais gente tem morrido pelo excesso da comida do que pela falta dela isso não é apenas uma questão estatística é que os abusos os excessos em relação à alimentação tem trazido mais mal à saúde tem prejudicado mais pessoas do que a própria fome mas qual foi o problema básico principal inicial primordial da humanidade o pecado em que contexto o homem cedeu a tentação comida quando Satanás tentou Jesus no deserto qual foi a primeira investida comida transforme essas pedras em pães se você é o filho de Deus graças a Deus nosso senhor venceu nos mostra que é possível vencer também Exaú vende o seu direito de primogenitura por um prato de comida números 11 nos mostra que os judeus hebreus depois de terem saído do Egito sentiram saudade do lugar da escravidão porque estavam com saudade da comida quando você começa a levar em conta os exemplos bíblicos nós não podemos olhar e dizer não existe nenhum tipo de perigo por trás desse cenário a verdade é que a igreja principalmente eu diria igreja moderna ela acabou criando uma espécie de autodefesa e proteção em relação ao assunto já houve épocas em que o rigor ligado à alimentação era muito maior as discussões da igreja no primeiro século você percebe pelas epístolas tinha gente disputando o que podia o que não podia comer havia uma mentalidade de asceticismo de privação de muito rigor se falava muito a respeito de domínio próprio de temperança de controle o passar do tempo nomenclaturas não bíblicas começaram a entrar na cultura cristã se não me engano foi no século VI que o Papa Gregório Magno instituiu a questão dos sete pecados capitais entre eles a gula apesar de não ser uma terminologia bíblica eles tratavam isso com um peso diferenciado de alguma forma na cultura moderna nós fomos aliviando 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 a barra não só com aquela ideia de que não tem nenhum tipo de problema como na verdade passamos a nos desculpar minha mãe uma vez voltou de uma consulta médica e ela falou olha fiquei com uma vergonha eu falei do que? ela falou de mim e de todos os crentes juntos falei por que? ela falou o médico olhou para mim e falou olha vocês evangelho não fuma não bebe mas come que é um negócio ela diz eu não podia nem defender ninguém porque de alguma forma a gente acaba criando uma forma de pensar equivocado gente é impressionante como as vezes a gente pode usar escritura para tentar fazer com que ela diga o que ela não disse para justificar um estilo de vida por exemplo Jesus disse quando enviou os discípulos a pregar comei de tudo tudo o que puser adiante de vocês gente por anos eu acreditei que Jesus mandou comer tudo e não de tudo há uma diferença enorme comer de tudo é provar de todas as coisas é não ser seletivo comer tudo é liquidar a fatura é não parar enquanto tiver algo na mesa um fala a respeito do tipo de alimento o outro fala a respeito da quantidade mas de alguma forma dizia gente Jesus que mandou coma de tudo eu pulava o D e ficava só com o tudo como criei durante muito tempo uma outra desculpa sobre a questão do exercício físico daqui a pouco eu chego lá o que nós precisamos entender que existe uma cultura errada a respeito da comida nosso querido saudoso pastor Francisco pegou no meu pé muito tempo pelo menos ele teve a alegria de por muitos anos já me ver numa versão bem melhor um dia eu falei para ele falei Francisco me ajuda aí a ter uma filosofia prática ele falou para mim a coisa mais prática é a seguinte eu lembro que ele falou bem desse jeito ele falou eu não vivo para comer eu como para viver eu falei é profundo isso porque eu fiz um balanço rápido depois que ele falou e eu falei eu não como para viver eu vivo para comer pensa num cara que agradecia a Deus gente Deus lá no Éden podia ter dito para o homem diz olha eu fiz uma fruta só em uma árvore só ela tem todos os nutrientes todas as vitaminas tudo que você precisa e a gente ia passar o resto da vida comendo uma coisa de um sabor um cheiro e uma cor mas Deus caprichou na diversidade eu dizia obrigado mas de alguma forma nós vamos a excessos existe uma mentalidade na Bíblia de banquete de festa de alegria de celebração sim como exceção não como regra não como estilo de vida olha o que diz Eclesiastes 10 17 feliz é você ó terra cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar esse refazer as forças é tratar a mesa como um meio de subsistência não como um ato de prazer contínuo há uma diferença enorme entre uma coisa e outra basicamente o texto está falando né bem-aventurado é você ó terra cujo rei é filho de nobres cujos príncipes não vivem para comer mas comem para viver outra coisa que me ajudou muito no processo a mentalidade de glorificar Deus 1 Coríntios 10 31 diz assim quer comais portanto quer comais quer bebais quer façais qualquer outra coisa fazei tudo para a glória de Deus eu tive que começar a me perguntar muito cada vez sentava a mesa Deus vai ser glorificado com o meu comportamento aqui Deus vai ser glorificado com o resultado posterior do meu comportamento aqui e essa mentalidade de dizer eu preciso honrar e glorificar Deus quando como ou bebo me ajudou a mudar muita coisa daqui a pouco vou falar sobre isso de vez em quando alguém pergunta pastor o senhor já chegou lá falei ainda não mas graças a Deus não estou mais aonde estava segunda área de cuidado sobrepeso em 1 Timóteo no capítulo 5 no versículo 16 Paulo tratando o assunto das viúvas ele explica olha se alguma viúva tem filhos ou netos tem arrimo de família eles é que devem cuidar dela para que a igreja não se sobrecarregue a igreja cuidaria apenas das viúvas cuidaria ali sustento mesmo das viúvas que não tinham arrimo de família eu lembro de um dia que eu estou lendo esse versículo e a frase para que a igreja não se sobrecarregue pareceu saltar os meus olhos na hora o Espírito Santo falou comigo nenhuma sobrecarga é sábia eu já parei comecei a pensar falei Deus vai falar alguma coisa sobre a igreja a maneira de funcionarmos de tratarmos e o Espírito Santo repetiu nenhuma sobrecarga é sábia nem a sobrecarga de peso que você carrega e aí foi um choque eu me lembro de uma ocasião onde uma pessoa falou pastor eu sei que o senhor tinha um problema congênito que piorou a ponto de precisar de uma cirurgia no joelho ano passado ele falou eu sei que o senhor viveu intervenções de Deus na sua coluna mas o senhor tem consciência de que tudo isso foi agravado pelo seu excesso de peso falei hoje eu tenho na época em que eu estava gastando o cartão antes de chegar a fatura infelizmente eu não tinha eu me lembro de uns anos atrás ter feito uma declaração aqui de público dizendo gente eu vivi uma vida sem arrependimentos conheci a Deus cedo me voltei para o senhor cedo me doei o senhor desde a minha adolescência e eu lembro que eu falei não tenho nada do que arrepender nos últimos cinco anos eu mudei o discurso eu digo hoje eu tenho um arrependimento eu queria voltar lá atrás e ter entendido essas coisas antes graças a Deus eu entendi a tempo de arrumar de mudar muita coisa mas gostaria de ter entendido e praticado antes pastor o senhor estava falando sobre peso depois da alimentação as duas coisas não estão relacionadas sim e não porque tem gente que está vivendo sobrepeso não apenas por falta de cuidado na alimentação quando eu resolvi cuidar disso eu lembro que na primeira conversa o médico falou nós temos que arrumar três coisas na sua vida uma é a sua alimentação mas só isso não vai resolver eu falei a outra é o seu sono ele diz e a outra ainda diz respeito aos exercícios tem gente que está vivendo sobrepeso não só por conta de uma alimentação exagerada mas pela falta dos outros componentes e tem uns camaradas que comem pra caramba mas parece que tem um anaconda dentro de si a gente não sabe onde aquilo vai então apesar de comer muito ele não tem o problema do sobrepeso ele às vezes por essa dieta que não é cuidadosa balanceada ele pode ter outros problemas mas às vezes ele não está tendo sobrepeso então vou separar a terceira coisa descanso descanso é a ideia de Deus ao criar o homem Deus diz produz seis dias para o sétimo e como descansa eu não quero falar só de uma pausa semanal eu não quero só falar de férias anuais mas a gente precisa dar atenção também à questão do sono gente durante anos eu dormia de quatro a cinco horas por noite porque na minha cabeça dormir era perda de tempo e eu dizia para os outros eu me sinto bem e achava que a gente tinha necessidade de dormir mais preguiçoso dizia que eu não percebia que meu corpo habituou de tal forma a privação que ele não percebia mais o mal ao qual ele estava submetido mas quando comecei a fazer todos os exames todos os índices de estresse tudo aquilo que vem como falta de sono estavam absurdamente elevados e precisaram me convencer olha isso vai afetar todas as coisas produção só de cortisol insulina o pessoal começou a dizer dificilmente alguém consegue baixar de peso sem organizar o sono mas ele não diz respeito só ao peso há vários elementos da saúde Jesus como eu disse antes ele tanto viveu como também promoveu o descanso olha que detalhe interessante Marcos capítulo 6 de 30 a 32 o texto diz assim os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado é um momento de prestação de contas depois que Jesus enviou eles para ministrar eles disse venham repousar um pouco a parte num lugar deserto Jesus está mandando eles parar o ritmo de ministério e descansar vamos repousar um pouco num lugar a parte o texto continua e diz assim isso porque eles não tinham tempo nem para comer visto serem muitos os que iam e vinham então foram de barco para um lugar deserto a parte Jesus conseguia esse equilíbrio em dizer nós vamos produzir mas nós não vamos produzir de forma inconsequente a ponte como diziam os antigos espanar a rosca do parafuso nós precisamos entender a importância do descanso e ele tem que ser observado eu no início do ministério as pessoas insistiam comigo que tem que tirar férias eu dizia não preciso de férias eu lembro de durante um tempo dizer o diabo não tira férias um dia alguém falou por isso que está do jeito que está estressado desse nível mas a verdade é que é uma comparação estúpida gente ele não funciona o diabo e ninguém do plano espiritual numa estrutura limitada como nosso corpo que necessita de descanso eu precisei reprogramar muita coisa mas a última parte que eu consegui colocar em dia e isso eu acredito que esse ano eu estou vivendo meu melhor momento em relação a isso diz respeito ao exercício físico no ano passado fiz uma cirurgia eu tinha um problema congente no joelho na cartilagem mas isso associado ao sobrepeso fez com que minha perna aos poucos começasse mudar o lugar do encaixe do joelho e ela foi entortando eu cheguei a ficar com 14 graus a perna torta para dentro isso foi dificultando completamente a atividade física os últimos dois anos antes da cirurgia eu não podia fazer quase nada caminhar eu ficava tentando evitar demonstrar isso no púlpito aqui mancando a dor a dificuldade então era algo que mesmo sabendo que precisava estava muito difícil fiz o sacrifício de ficar quase três meses sem caminhar porque eu entendi eu preciso não é apenas de mobilidade para viver eu preciso de mobilidade para me exercitar para poder viver mais e melhor no fim dos meus dias então fiz o investimento não só da cirurgia tem coisas que a gente não arruma da noite para o dia daqui a pouco vou falar de outra coisa legal que eu fiz nessa área primeiro deixa eu ler o texto do bíblio primeiro Timóteo 4 final do verso 7 versículo 8 diz assim exercite-se pessoalmente na piedade pois o exercício físico tem algum valor uma outra versão diz é de pouco proveito mas a piedade tem valor ou proveito para tudo porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir essa frase o exercício físico tem algum valor nas versões mais clássicas por literalidade é de pouco proveito eu a semelhança do versículo Jesus diz comi de tudo que eu já mudei para comer tudo esse aqui é de pouco proveito eu dizia é de nenhum proveito durante muito tempo achar dizer gente bobagem vaidade coisa de quem não tem ideais eternos porque estava cego e limitado sob outra perspectiva algumas distinções que a gente tem que fazer em primeiro lugar quando Paulo diz que é de pouco proveito ou só algum valor ele está comparando com algo que tem muito mais valor ele usa a ideia do exercício para falar da piedade diz para Timóteo exercita-te na piedade aí diz o exercício físico é de pouco proveito comparado a isso por quê? ele diz a piedade tem a promessa da vida que agora é e daqui vem depois então ele está dizendo o exercício na piedade te beneficia nessa vida e por toda a eternidade e o exercício físico só te beneficia nessa vida não na eternidade então esse comparado com o mais sublime tem menos valor mas não quer dizer que para que você viva bem aqui antes de ir para a eternidade que ele não tenha o seu valor dá para entender a diferença? além de que quando Paulo está falando de exercício físico a palavra traduzida exercício aqui ginásia que até hoje é raiz de ginásio gin, academia tudo que nós usamos falava de um nível de exercício diferente do que todo mundo já praticava hoje com a nossa mentalidade sedentária que nós não vamos a lugar nenhum sem um carro sem um ônibus sem uma bicicleta a gente não pensa como eles viviam naqueles dias era impossível alguém na antiguidade não se exercitar o mínimo para se manter saudável minha esposa usa um relógio que conta os passos que ela dá todo dia para ela saber se ela está andando o mínimo para ser saudável ou não cada vez que fica muito tempo parado sem se mexer o relógio dá uma vibrada lá e avisa ela que é hora de mexer um pouco o corpo você acha que antigamente alguém precisava disso? ninguém andava menos do que o mínimo você olha João 4 a mulher samaritana que Jesus encontra junto ao poço ela veio da cidade até o poço para buscar um cântaro de água ninguém ia viver só com um canto era no mínimo algumas jornadas daquela todo dia e estamos falando só da água sem contar qualquer outro tipo de atividade você olha as viagens que Jesus fazia no seu ministério é tudo a pé gente nós não estamos falando do que muitas vezes nós fazemos de que andou duas quadras e às vezes está resmungando que podia ter ido de carro e não a pé quando o Pedro por exemplo está orando e tem aquela visão onde o senhor diz que ele tem que até a Jope ministrar a Cornélio sair de Jope até a Cesaré de Filipe ministrar a Cornélio a Bíblia diz que Pedro fez a viagem em dois dias você sabe qual a distância 60 quilômetros significa que ele andou 30 quilômetros por dia dois para ir dois para voltar só para fazer isso foram 120 quilômetros alguns de nós foram tentar contar quanto tempo leva para rodar os 120 vai passar alguns anos e não bateu não chegamos lá então ele já tinha um mínimo quando se fala de exercício ginásia ele estava falando das pessoas que além de já não ser sedentário iam para as palaestras o que era as academias da época tanto no império grego como no império romano dos dias de Jesus e de Paulo existia já a cultura do culto ao corpo então eles se excediam na prática de exercícios além daquilo que já era normal para a saúde ainda nesse outro nível Paulo está dizendo que ainda tem proveito ou seja nós não podemos simplesmente jogar fora isso e dizer não tem proveito agora o problema no nosso tempo e estilo de vida sedentário é que a gente não entende a falta que isso vai fazer a maioria vive reclamando dor nas costas dor no ombro dor no joelho a gente não fortalece a musculatura para sustentar esse corpinho a maioria de nós não mantém ele nem com o peso que devia e ainda não o prepara para sustentar a sobrecarga nós precisamos entender que o exercício não diz respeito apenas a ter uma estrutura cardiovascular melhor a melhorar o metabolismo e o consumo do corpo a maioria não pensa que chegando a velhice nós estamos simplesmente vivendo um ato contínuo de perda de massa muscular e quem chega lá com menos exercícios sofre mais tem mais dor perda de mobilidade mais rápido a conta é enorme como eu disse antes não vou falar sobre isso nós estamos convidando um médico para falar sobre isso eu sei que não cabe todo mundo aqui na terça-feira mas se você não puder participar acompanhe online eu tenho certeza que você vai ser abençoado através desse entendimento para terminar eu sei que alguns às vezes saem do momento começo já chocado ele quer mudar a vida dele de uma vez da noite para o dia eu quero dizer normalmente não é assim que funciona aí você tem um camarada faz 10 anos que não anda amanhã ele já quer correr 10 quilômetros já tem a distensão de cara e já tem um outro motivo para desistir está vendo não adianta o que nós precisamos é entender os processos eu comecei essas mudanças lá em 2008 de 2008 até 2012 foi só um nível que me fez baixar acho que 27 quilos ou 26 quilos na primeira etapa a segunda foi um choque qual foi o choque? eu fiquei de contar no fim vou contar agora durante muito tempo eu vi os testemunhos de um homem de Deus chamado Paulo Canuto ouvi as histórias dele me perguntavam sobre ele se eu conhecia não só no Brasil principalmente ministrando em alguns países da Europa um lugar por onde ele já andou muito pessoas me diziam você é do Brasil conhece o Paulo Canuto ainda não só ouvi falar finalmente em novembro de 2014 nós ministramos juntos no mesmo evento eu ia pregar só a quinta noite já tinha que ir embora sexta para um outro evento na sexta de manhã ele ia pregar sábado eu não iria ouvi-lo mas como ele já estava lá na quinta logo depois do culto fizeram uma comida ali mesmo na igreja no final do culto era uma refeição leve bem saudável mas apesar de já ser algo leve saudável ele foi o que fez o menor pratinho eu só querendo puxar conversa conversa fiada jogar conversa achar um meio de abordar observei que ele tinha feito o menor pratinho de todos cheguei perto dele falei está se cuidando ele virou para mim e falou quantos anos você tem? quando um cara de mais de 60 anos pergunta quantos anos você tem? vem sermão pode ter certeza disso mas ele falou quantos anos você tem? já gelou a espinha pensei deu ruim abordagem errada mas já tinha acontecido eu estava na iminência faltava mais ou menos um mês para fazer 42 tentei valorizar falei 41 aí ele olhou para mim e falou estou te perguntando porque eu achei que você estava na casa dos 40 ele falou estou te perguntando porque quando eu fiz 44 anos eu morri falei como é que é? eu morri como assim morreu? eu morri tenho atestado de óbito a mulher corrigiu ele falou não você tem o laudo médico o óbito só sairia se você tivesse ido lá para o ML eu falei cara que conversa é essa? ele falou cara meu organismo meu corpo entrou em falência falência múltipla aos órgãos aos 44 anos eu morri os médicos me reanimaram cinco vezes foram nas primeiras quatro eu voltei na quinta eu não voltei mais eu assisti do lado de fora do corpo todo o procedimento deles até que eles desistissem ele falou minha história bate nos mínimos detalhes quando a minha esposa ia do médico que estava na sala ela que me levou e me socorreu e acompanhou o processo né e ele falou assim eu vi que horas era no relógio quando ele assinou o laudo e depois olhando o laudo bate eu vi o que é que ele falou para minha esposa quando tirou a minha aliança e entregou para ela eu vi o que ela falou e chorou na sala ele falou estou ali assistindo tudo do lado de fora do corpo ele disse então Jesus apareceu atrás de mim ele falou na hora que apareceu eu sabia que era ele e que ele estava atrás de mim ele diz eu não sentia permissão para encará-lo mas eu sabia que ele estava atrás de mim e queria falar comigo então ele aproximou perto de mim né e sussurrou perto do meu ouvido dizendo você é um suicida gente quando eu ouvi essa frase o chão sumiu foi como se eu tivesse levado um soco na boca do estômago eu sabia o que significava isso eu sabia queria contar a história que o senhor estava dizendo você não se cuidou foi você que se matou e a hora que eu vi isso eu já fiquei meio atordoado e disse que Jesus falou para ele eu tinha um plano extraordinário para a sua vida mas você conseguiu abortar porque nunca cuidou do seu corpo eu na hora interrompi ele falei abre o jogo tu era gordo meu irmão porque eu imaginei que ele está cheio de dedos sem querer me ofender pelo meu tamanho pelo meu peso ele falou não meu problema não era comer demais era de menos ele falou eu jejuava exageradamente porque queria buscar Deus ele falou eu quase não dormia toda noite para mim era uma vigília de oração ele disse eu viajava a pregar sem me dar nenhum tipo de descanso tudo em nome do reino de Deus sem saber que eu estava me destruindo ele diz aos 44 anos meu corpo não suportou e veio a esse estado de falência eu além da cara que já estava de assustado disparei o que normalmente só falo quando estou mesmo nesse estado a semelhança de um bom carioca da baixada disparei um caraca a diferença que lá ele diz caraca maluco quando eu soltei um caraca ele falou calma que fica pior ele falou Jesus me deu uma visão do que teria sido meu enterro no outro dia um enterro que nunca aconteceu o velório ele falou eu me vi deitado no caixão todo arrumado flores coroas gente chorando família amigos ele falou a pior coisa de se ver é o seu próprio velório ele falou eu vi o meu e alguém se aproximava do caixão apontava o dedo e dizia mas o Paulo era uma benção o que será que o senhor o recolheu e aí Jesus falava atrás dele além de abortar o meu plano para a sua vida agora por sua culpa eu sou julgado Jesus disse eu não te recolhi coisa nenhuma foi você que se matou foi você que nunca se cuidou mas agora as pessoas me culpam por causa de você e eu tive que concordar que ficou pior eu levantei daquela mesa falei para Deus nunca mais o senhor vai ter que me chamar atenção dessa forma de novo e foi ali que eu levei o segundo para essa atenção e decidi sair daquele 127 voltar para os dois dígitos e começar a cuidar desde então tem sido um processo que envolve altos e baixos algumas dessas vezes às vezes a gente consegue dar uma desculpa depois de ter feito dois jejuns de 40 dias no intervalo de oito meses doutor Aldrin que vai estar aqui ministrando me acompanha me advertiu falou você vai engordar é uma violência ao corpo não tem como ele não reagir a isso depois mas salver sessões como essa às vezes acontece né seja por um problema privação de exercício dos últimos dois anos ou só você escondendo atrás de tudo isso né e começando a relaxar a gente pode ter as suas quedas eu a semelhança de Paulo Paulo em Filipenses 3.12 ele diz assim não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição Paulo está dizendo eu não cheguei lá ainda ele diz mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus por que eu estou falando isso na vida cristã quando a pessoa se decidiu a gente está lá acompanhando se pulando esse camarada fraquejou numa área mentiu se irritou xingou alguém a gente olha e diz pois é você não tem jeito é claro que não o que a gente diz para alguém que tropeçou bora levantar bora recomeçar o que a gente diz para alguém que pecou vamos se arrepender consertar vamos deixar ser tratado por Deus mas não desista levanta a cabeça acorde a poeira dá voto por cima como diziam os antigos bola para frente que atrás vem gente agora se a gente adota essa mentalidade numa área porque na outra a gente age de forma contrária as vezes estou falando sobre o assunto e diz não pastor eu tentei mas não deu eu falei e aí não deu e você não tentou de novo não até tentei umas três eu falei tenta trinta tenta trezentos tenta três mil luta o tempo todo eu não quero que você imagine que dá para sair daqui amanhã está com tudo resolvido mas eu também não quero que você acredite que não dá para resolver nada nós podemos mudar a mentalidade quando a Bíblia diz para não se conformar com o mundo mas nos transformar pela renovação da mente nós precisamos de renovação e ser ato contínuo na vida do cristão e essa é uma área que nós precisamos dela então eu comecei resolvendo a questão da alimentação teve coisas que foram instantâneas tirei refrigerante um monte de porcaria da alimentação de todo mundo lá em casa a gente foi radical em algumas coisas outras nós estamos estabelecendo um processo mudando a cultura passo a passo para que houvesse uma adaptação para que a gente se ajustasse demorei mais tempo para ir reprogramando minha agenda meu estilo de vida para melhorar o sono demorei mais tempo ainda para resolver a questão do exercício porque tinha uma limitação mas fui me programando com o tempo hoje não só estou podendo me exercitar e desde que eu esse joelho se recuperou no final de janeiro para o início de fevereiro eu estou me exercitando como nunca fiz aliás me organizei ao longo dos anos para fazer algo que eu sonhava mas antigamente não era financeiramente possível montei uma academia na minha casa eu tenho desde lá de uma bicicleta de spinning esteira estação de musculação e estou realmente dedicado em cuidar não apenas do momento mas em preparar os meus dias se você perguntar pastor lá desde 2014 já dá para fazer tudo para mim não deu mas desde então eu sigo melhorando eu sigo melhorando e de vez em quando quando me flagro tropeçando relaxando esquecendo das coisas que para trás fica eu prossigo para o alvo eu retomo a caminhada e eu quero te encorajar a fazer o mesmo na verdade não queria falar disso antes do fim do ano queria chegar com um corpinho mais profissional do que amador antes de estar falando dessas coisas mas eu senti muito forte da parte de Deus enquanto estamos abordando essas coisas né de despertar de compartilhar essa verdade eu espero que isso possa de alguma forma te abençoar e te ajudar ao citar a experiência do pastor Paulo Canuto deixei por último porque a gente não vive em função da experiência de ninguém o que eu estou contando essa experiência tem só um propósito ilustração e aplicação das verdades bíblicas que nós construímos antes né é mera e simplesmente por isso também não podia negar o impacto que isso teve cada um de nós precisa de um gatilho às vezes uns tem de um jeito outros tem do outro pastor Andes vou te entregar né um tempo atrás quando ele estava assim parecido com a minha versão mais antiga não do meio a mais antiga ele nunca teve um dia o Marciano deu uma bronca nele falou rapaz você não larga esse refrigerante ele falou eu não consigo o Marciano apelou falou como não você largou a outra coca não vai largar como que você vive um nível de libertação daquela e agora que está em Jesus não consegue viver esse nível pensa num gatilho né aliás estou orgulhoso de ver o presbitério todo se exercitando a turma está assim que é uma maravilha acho que o melhor momento para a gente tratar dessas coisas na igreja né está sendo agora eu quero te encorajar não vim aqui jogar pedra em você não vim te acusar de nada mas eu espero que ao compartilhar minha correção a carapuça sirva e te ajuda de alguma forma a pensar e repensar o que eu estou dizendo estou explicando que não estou jogando pedra porque hoje num dos cultos da manhã essa já é a nossa quarta reunião nosso quarto culto teve uns irmãos especialmente os mais cheios que nem me olhavam na saída eu vou melhorar eu vou melhorar já de cabeça baixa envergonhado eu não quero né que você me trate dessa forma lembre que eu já fui parte do sindicato de vez em quando dou uma pisada lá e volto né eu quero que você possa receber isso com muito amor com muito carinho né alguns na verdade tem outras áreas que merecem atenção e eu espero que todos nós possamos ter esse zelo no cuidado com o corpo amém nós vamos orar e passar para a ceia pai suplicamos graça e favor do alto oramos por sabedoria do céu prática a respeito de atitudes práticas de remodelar tanto o nosso pensamento como o estilo de vida não queremos viver ó Deus essa espiritualização exagerada a ponto de mascarar em nome da espiritualidade as nossas negligências como verdadeiras desculpas nós queremos cooperar com o senhor queremos nos mover dentro dos princípios da tua palavra daquilo que o senhor estabeleceu e oramos pedindo sabedoria do alto entendimento aquela capacidade ó Deus de aplicação de resposta ao senhor turbinada pela ação do teu espírito essa clamamos que também venha de forma personalizada na vida de cada um para que quer comamos quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus nós oramos em nome de Jesus se você crê concorda diga amém você recebe essa palavra diga eu recebo em nome de Jesus